MÚSICA 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 Só que você não se foca mal E é cantado trevadão Na risca, miséria e loucura Se o alimento, a boca de Deus Chega pra manter o corpo Por isso que se destinar Na melhor hora do que esse mundo No que está ali É a frase de cantinho O mundo fez secreta O mundo fez secreta Paraometer o corpo E salva, salva e salva Em salva, salva Em salva Trinta para manter oمر A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL